Idosos com 70 anos ou mais e pessoas com o sistema imunológico enfraquecido, como transplantados e quem faz quimioterapia, começaram a receber a dose de reforço da vacina contra a covid-19. Neste abrigo de assistência a idosos, localizado em Lusiânia, município goiano no entorno de Brasília, os residentes já estão recebendo a dose de reforço, como orienta o Ministério da Saúde. A gente só tem que ficar satisfeito e com emoção muito legal. Uma beleza, sabe? Adorei. A nova etapa da vacinação também vai beneficiar os imunossuprimidos, que são os pacientes com HIV e pessoas em tratamento de câncer, por exemplo. Nesse caso, elas precisam ter tomado a segunda dose há pelo menos 28 dias. Segundo a orientação do Ministério da Saúde, a dose de reforço vale para pessoas desse grupo prioritário que tomaram qualquer vacina da campanha nacional contra a covid-19. Deve ser administrada, de preferência, a vacina da Pfizer. Na falta desse imunizante, devem ser utilizadas vacinas com vetor viral, que são a Janssen e a AstraZeneca. Nós já começamos a distribuir vacinas para os idosos, para dar a dose de reforço. Quantos países fizeram isso no mundo? São poucos, né? Então mostra que a estratégia diversificada que o Brasil adotou desde o começo para distribuir vacina com a sua população foi acertada. Tchau! Tchau! Obrigado.